Bom galera, eu resolvi fazer aqui um unboxing e mostrar pra vocês esse álbum de figurinhas que eu tenho de Yu 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 Hakusho Ele não é um álbum recente, na verdade já é antigo Eu encontrei ele acho que uns 5 anos atrás numa banca Com uma boa promoção, cheia de pacote de figurinhas Aí eu resolvi comprar, não era o único que tinha Ele já estava velho, há 5 anos atrás que eu tinha comprado Aqui atrás E mesmo assim com um monte de figurinha que veio na época eu não consegui colecionar Vou mostrar pra vocês aqui as que eu tenho e as que faltam Aqui dentro Se você por acaso tiver essas figurinhas que estão faltando pra mim Entre em contato comigo aí nos comentários Eu tenho algumas repetidas também pra trocar caso você tenha Aí a gente troca as figurinhas Eu preciso dar 3, dê uma olhada aqui nas figuras Tô precisando dar 3, dê uma olhada aqui nas figuras Tô precisando dar 3, dê uma olhada aqui nas figuras Aqui a página do Yu Yu Suk Tô precisando de poucas figurinhas, agora acho que tô precisando só de umas 3, ó Aqui eu completei tudo, ó que bonito É bem legal esse álbum Eu acho que eu lhe encontrei assim Apesar de ser só prints das cenas do anime, né E algumas espécies de posters e imagens Igual as capas do DVD de Hapuchou que eu tenho Eles são bem legais Então eu pensei que teria um álbum de Hapuchou E é um álbum antigo aqui Tem algumas que vem meio que brilhando as figurinhas aqui A capa do DVD de Hapuchou que eu já fiz um box aí Tá vendo aqui, ó Eu trago agora o quapra Que curam, ó Faltando a figura 60 pra mim Se você tiver essas aí, ó Me ajuda aí, cara Vamos trocar que eu tenho outras figurinhas Pergunta nos comentários que você precisa Se você tiver alguma que eu preciso dessas A gente troca aí de boa que eu quero completar Não vou desistir não Sempre tem alguém que guarda as coisas aí Essa do Kurama aqui é bem legal Brilhoso Aqui é a página do Kurama agora Agora aqui é a página do EA A imagem Essa imagem aqui, ó Do primeiro box aqui que eu tenho A imagem da lombada Agora o EA de novo Agora aqui o Q A imagem dele Aqui, ó Faltando a figura 115 pra mim Páginas do DIN Páginas do DIN Agora Aqui a página de Karazo E aqui é a última página do álbum A de Toguro E aqui a figura 156 Tava faltando, ó Eu consegui ela Valeu aí Kaique Costa Ele é do grupo no Facebook Rio de Rock Show Brasil Link na descrição aí, ó Se quiser participar No grupo de Rock Show lá A galera tá interagindo Eu consegui essa figura Eu perguntei pra ele Ele disse Eita Ele disse que era o único que ele tinha Assim que eu tinha, né Ele não tava mais interessado em colecionar Ele não quis nada em troca Ele me deu de boa assim Porque, cara, ó Foi a chance, né Por tanto tempo Então é isso, galera As outras figuras que eu mostrei Se vocês tiverem repetidas As que tá faltando pra mim Eu tenho algumas repetidas Eu colei aqui Vou mostrar as repetidas pra vocês agora E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri